Muito bom dia! Que coisa boa! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonito. E hoje é sexta-feira. Sexta-feira é uma delícia. Sexta-feira a gente acorda com bom humor. Sexta-feira a gente acorda com sorriso, com vontade de viver, né? De, claro, cumprir as nossas obrigações, mas também pensar aí no fim do dia. Pode ser um cineminha, pode ser um jantar romântico, pode ser até um filminho em casa. Tá valendo, porque amanhã é sábado. Então vamos curtir essa sexta-feira com tudo que ela merece. E aqui no Você Bonita, com muita informação, com muito conteúdo, porque nós sabemos que é isso que a gente precisa. O programa hoje tá muito bom, muito gostoso, redondinho como sempre. Eu sou suspeita pra dizer, mas vamos combinar que o programa, quando chegar no final você vai concordar comigo. A gente vai falar no segundo bloco de um novo lifting. É um lifting de caritá. É diferente. Eu já tinha ouvido falar de carité. Mas elas me disseram que esse é caritá. Então nós vamos saber tudo sobre esse lifting. O aparelho é muito legal. A gente tem aí benefícios pra pele, pro rosto, pra deixar a aparência mais jovem, pra cuidar aí das marquinhas de expressão. Vocês vão ver tudo isso no segundo bloco. Então não sai daí, porque o papo vai ser muito legal. Mas agora, abrindo o Você Bonita dessa sexta-feira, um outro assunto que eu queria abordar há algum tempo. Mas eu estava esperando, claro, a disponibilidade de uma pessoa muito querida, que sempre que vem ao programa, dá uma aula pra gente, que é a querida nutricionista Carolina Santos. Seja bem-vinda. Tudo bom, Carol. Tudo. Obrigada, de verdade. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto elizondiada. Não, a gente ama de paixão quando você vem. A gente pede sempre a Carolzinha emprestada lá pro Rony. Que vocês sempre assistem a Carol no Rony. Mas eu estava esperando porque eu queria que você falasse sobre esse assunto. Nossa, muito obrigada pelo convite. É um assunto importantíssimo. A gente vai falar sobre colesterol. Os alimentos que reduzem o nível de colesterol. Ou seja, importante pra todas as pessoas, né? Com certeza. Bem, vamos começar assim, Carol. Qual a diferença do colesterol? A gente tem o colesterol bom, o colesterol ruim. Então vamos entender um pouquinho a diferença, né? Pra gente começar aí, se guiando pra ver o que a gente pode fazer na nossa alimentação. É muito importante a gente mostrar, até porque, na verdade, isso foi um conceito popularmente, né? Que o pessoal começou a falar de bom, de ruim. Mas o que que acontece? O colesterol, ele tem funções no nosso organismo importantes, né? Até porque, até pra formar, na verdade, ele é matéria-prima pra formar, né? Sais milhares, os hormônios, né? Hormônios sexuais, inclusive. Estrogênio, progesterona, testosterona. Colesterol, cortisol, adrenalina, noradrenalina, que são outro tipo de hormônios. Inclusive, o nosso fígado produz 70% do nosso colesterol que a gente precisa. E apenas 30% vem da alimentação. Olha! Então só pra você ter uma ideia da importância do colesterol no nosso organismo. Perfeito. Agora, há dois tipos principais, né? Que o pessoal fala que é o ruim e o bom. O LDL colesterol é o considerado colesterol ruim. Ele é ruim apenas quando ele está em excesso, tá? Isso é uma dica importante. Até porque ele tem uma função importante que eu não comentei. Tá. Então ele tem uma função. Mesmo sendo o colesterol ruim, ele tem uma função. Ele tem que estar no limite. Ele tem que estar dentro dos níveis adequados. Perfeito. Como, infelizmente, hoje a maioria das pessoas, né? As pessoas que têm muito no consultório hoje. Crianças, adultos, idosos com colesterol alto. Então é uma preocupação pra controlar. Esse colesterol, quando está em níveis mais elevados, ele realmente se oxida nas artérias e forma a placa de gordura e pode levar a bênçãos cardiovasculares. O HDL, que é o bom, chamado de bom, popularmente dizendo, ele varre esse excesso de gordura das artérias protegendo-nos contra bênçãos cardiovasculares. Olha! Então é importante a gente saber que o colesterol, ele tem uma função importante. E a gente tem que ter os dois. Tanto o bom quanto o ruim. Porém... No nível adequado e na proporção adequada. Ótimo. Aliás, é legal a gente dizer isso. Eu aprendi com a Kátia. Kátia Fonseca que fala. Pra gente não esquecer qual é o bom e qual é o ruim, ela fala o LDL. O L é de ladrão, então é o ruim. E o H é de honesto, então ele é bom. Nunca mais esqueci dessa. Mas vamos lá. Esses alimentos que você separou aqui, são alimentos que contribuem, então, pra gente diminuir esse nível de colesterol. Exatamente. O ruim. Exatamente. E também, às vezes, elevar o bom, né? Ah, eles também podem elevar o bom. É, há muitos deles que podem elevar o bom. É, porque assim, hoje a gente também vê as pessoas... Ó, qual que é o problema? Hoje as pessoas estão mais sedentárias, mais estressadas. Tem muitos fumantes aí, inclusive em jovens fumantes, mas não de ação. Verdade. Bebida alcoólica exagerada não é legal. Excesso de fritura, fast food, né? Que é prático, infelizmente, mas hoje já tem facilidades também que dá pra gente substituir. Com certeza. Muita gordura saturada, assim. Creme de leite, tem gente que gosta de comer a gordura da carne. Então, assim, isso detona gordura trans, que hoje é substituído por um outro tipo de gordura que também é tão ruim quanto a trans, também aumenta o colesterol. A gente tem que tomar cuidado com a alimentação no geral e o estilo de vida também, né? Fazer um exercício. Então, além de incluir esses alimentos, você tem que dar uma mudada na sua vida pra poder... Verdade. Isso, eu acho, pra mudar, né? Pra dar tudo certo. Exatamente. Não existe milagre, né, Carol? Vamos começar. Por onde você quer começar, Carol? O outro se quiser. O azeite. O azeite tá na nossa alimentação tão presente, né? Diariamente. E é saboroso? É, exatamente. Porque, assim, eu tava comentando, né? Nos bastidores aí que, há pouco tempo atrás, gordura, antes de ter colesterol alto, não. Não pode comer abacaxi, não pode comer azeite, não pode comer gordura, não pode comer nada, né? Só que a gente tem que comer a gordura boa, né? Então, o azeite tem gordura monoinsaturada, né? Tem compostos fenólicos importantes aí pra redução de colesterol. Inclusive, auxilia na pressão também. Olha, boa! Porque tem pessoas que têm síndrome metabólica, né? Tem, enfim, quase diabetes, hipertensão, colesterol alto. Então, o azeite, ele já vai fazer bem pra todo mundo. E qual a quantidade diária do azeite? De uma a duas colheres de sopa ao dia. Uma a duas colheres de sopa ao dia. É, ao dia. Esse é o ideal, tá? Nem tão menos, nem excessivo. Que daí também vem gordura, até porque é um alimento que é altamente concentrado em energia, em nutrientes. E, lembrando, é legal armazenar em geladeira. Ah, é? O azeite? De preferência. Normalmente, onde que a gente guarda óleo? Sempre o azeite. É perto do fogão, né? Onde leva a proxidação lipídica, que isso não é legal. Então, a gente tem que deixar ele de preferência na geladeira. E, quando preparar a mesa de almoço e jantar, tira um minutos antes pra ele ficar com uma textura melhor pra consumo. Olha que dica ótima! Que lhe dá uma energestinha mesmo. Gostei, Carol! Nunca coloquei o azeite na geladeira. É bom que a gente aprende. Meu Deus, quanta coisa a gente aprende. A soja. A soja, ela é uma incógnita, né? Um pouco. Ela ajuda, ela não ajuda. É, na verdade, é assim. A soja, foi bom ter comentado da soja, porque hoje tem um modismo muito grande. Hoje tem tudo de soja, né? Até chocolate de soja tem. Então, assim, ela realmente, inclusive tem um estudo que mostra, que é muito legal, que mostra as pessoas que, os indivíduos que substituíram leite de vaca desmatado por leite de soja. Que, na verdade, é o extrato de soja, a forma certa de falar. Que não é, não tem nada animal. É, exatamente. Que é o extrato de soja, que é o popularmente dito leite de soja. E aí, realmente, mostrou uma redução significativa do LDL e colesterol e uma elevação do HDL e colesterol, diminuindo o estresse oxidativo no organismo, que leva a doenças cardiovasculares. Isso foi comprovado. Isso foi comprovado. Inclusive, a soja, ela tem fibras e saponinas, que ajudam a diminuir, a excretar mais esse colesterol pelas fezes. E tem a isoflavona, que ajuda a aumentar o HDL. Só que aquela coisa, se você comer exageradamente, também não é legal. Porque é um alimento que hoje já mostra, né? Até porque tem mal-teuro alergênico, é uma proteína de difícil digestibilidade. Então, a ideia é consumir semanalmente. Especialmente as pessoas que têm tendência a alergias. Então, não é legal comer todo dia quem tem tendência a alergias, normalmente. Então, sempre compro semanal e procurar um profissional para orientar adequadamente a quantidade para cada pessoa. Mas, de fato, ajuda. Porque em excesso também pode prejudicar. Exatamente. E ela dá aquela sensação, às vezes, de gases, né? Sim, exatamente. Que ela não digere muito bem. Exatamente. Tem de tudo. Então, consumir também com o limite e procurar sempre com o médico, com a nutricionista. Exatamente. Para poder orientar adequadamente. O melhor de tudo é a gente saber a quantidade que a gente pode comer. Pode comer de tudo, né? Pode comer de tudo, individualizado. Eu quero falar deste aqui, do ovo. Eu adoro falar do ovo. Porque o ovo já foi tudo no mundo. O ovo já foi bom, já foi ruim. Aí, às vezes, ele é bom de novo. Aí, às vezes, ele é ruim de novo. Então, vamos falar do ovo. O abacate está aí do lado também, né? É, o abacate também. Os ovos, até pouco tempo atrás, imagina, né? Era tido como um vilão. Então, aí um estudo foi lançado e eles avaliaram por um tempo um grupo que consumia quatro ou mais ovos por semana e o outro grupo que consumia um ovo ou menos por semana. Depois, eles viram que o pessoal que consumia quatro ou mais ovos por semana tinha um colesterol menor em relação ao que o pessoal comia um ovo ou menos por semana. Então, qual que foi a conclusão? De que o colesterol, ele não se eleva necessariamente pelo colesterol dietético que vem da alimentação. Que o ovo é uma fonte de colesterol alta, né? É! Só que ele tem tanto benefício... É! Que não é ele que vai elevar. Não vai aumentar colesterol. O que aumenta mais colesterol é a gordura saturada, presente em carne, leite integral, manteiga, creme de leite, tudo em exagero, bolacha, alimento de alto índice glicêmico, carboidratos, arroz branco, pão branco, excesso de doce, açúcar... Tudo isso aumenta colesterol. Aumenta colesterol, né? E as outras coisas que a gente comentou, gordura trans, fritua, então nem pensar. E o ovo, desde que não frito, cozido, mexido... Isso quer dizer, tem gente que frita, aí não é legal. Aí não é legal, mas ele tem muita propriedade benéfica, não só para os olhos, para a pele, para a imunidade, ele tem muita propriedade. Que bom, então o ovo tem que comer, o ovo faz bem sim, está comprovado. O abacate. O nosso outro, o antigo vilão, né? Ah, meu Deus. O antigo vilão. Mas eu confesso, até hoje eu vejo ela comendo abacate e falo, ai mãe, mas abacate... Carol, ele é bom para a saúde? Então, realmente, o abacate tem aquela gordurinha monoinsaturada igual do azeite, aquela gordurinha que faz bem para o coração. E tem folato, vitamina B6 e magnésio, que também ajudam a diminuir a homocisteína, que é uma substância quando está alta, ela leva a doenças cardiovasculares, aumenta o risco. Então o consumo de um quarto de unidade de abacate vai ser benéfico. O problema é que as pessoas gostam tanto que vão comer metade. Um quarto? Um quarto. É um alimento de alta densidade energética. Então assim, metade da metade. Dá uma média de duas colheres de sopa aí, põe um pouquinho de limão, uma sucralose, uma adoçante um pouquinho melhor, e pode consumir amassadinho, fica delicioso. E pode bater, inclusive, com leite de soja eventualmente, que fica muito gostoso. Muito boa a dica, Carol, gostei. Então o abacate pode, mas assim, vocês entenderam, né? Metade da metade, um quarto. Metade da metade. Carol, o nosso tempo está voando. Vamos fechar com o café? O café. Eu acho o café importante porque ele está também no nosso dia a dia, né? Nossa, ainda mais brasileiro, né? Não tem jeito. Todo mundo acorda, tem que ter o cafezinho à tarde, às vezes, pra se manter aí acesinho. Mais ligadinho, né? Tem que tomar o café. O café é bom. Então, nesse caso é o seguinte, o café, ele tem duas substâncias, chama cafestol e caweol, que aumentam o colesterol. Só que é o seguinte, se o café for coado, essas substâncias ficam retidas. Então você pode consumir até três xicrinhas de café por dia. Mas não é xícara de chá, é xicrinha de café. De café. De 150 ml por dia. Então o segredo está na hora de coar o café. Exatamente. Aquele bem forte. Expresso, não. Pra quem tem colesterol alto, nem pensar. Gente. Pra quem tem hipertensão, também tomar muito cuidado. Até com o coado e com o expresso, porque tem substâncias que realmente podem aumentar a pressão. Agora, pra quem tem colesterol alto, sempre coado. E na quantidade adequada. Olha, no verdade. Uma coisa que é legal, antes da gente fechar, eu acho que é legal falar do arroz integral. Claro, fala assim, fala assim. O arroz integral, ele tem orizanol, que é um botão de antioxidante. Ele ajuda a diminuir o colesterol. E o arroz integral, ainda muitas pessoas têm resistência, até pelo preparo. O preparo é muito fácil de fazer, Carol. É igual, só tem que deixar um pouco de... É, você tem que substituir, na verdade, o branco pelo integral. O integral, ele até ajuda a emagrecer, deixa a gente mais bonita. E ele tem a forma de preparo muito fácil. Pra cada uma xícara de chá de arroz integral, você coloca três xícaras de chá de água fervente. Mas é a mesma forma de preparo do arroz branco. Perfeito. A única coisa é aumentar a quantidade de água, porque pra secar ele demora um pouquinho mais. É, ele é mais durinho. É, mas ele fica excelente. Você pode colocar uma cenourinha, uma vagem, um legume, que fica super agradável. Porque tem gente que, ah, é panela de pressão, demora muito. Não, essa forma de preparo é perfeita e realmente vai fazer toda a diferença aí no seu exame de colesterol. Muito legal, Carol. Carol, amei. Amei, amei. Falamos de quase tudo, mas você volta, né? Com certeza. Quero te agradecer muito. Só você me chamar. Muito. Eu sei que a agenda da Carol de manhã é um horário cheio. A Carol tem nenê pequeno, então eu sei que não é fácil, mas... Mas a gente se organiza que tudo dá certo. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Vou falar agora. Fica com Deus. Obrigada. Beijo no seu nenê. Obrigada, Carol. E eu vou passar pra vocês o telefone e o site da Carol, que vale a pena dar aquela passadinha, porque todas essas dicas que vocês acompanham aqui na TV, tem lá no site dela. O site é o www.nutrisantos.com.br. Nutrisantos, tudo junto. E o telefone da Carol é o 0, operadora 11, 2276-5413. 0, operadora 11, 2276-5413. Beijo de novo. Obrigada, querida. Mais uma vez, adorei a aula. Arrasa como sempre. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.